Você teve uma fratura e colocou uma placa bloqueada? Mas afinal, o que é uma placa bloqueada e qual a diferença dessa placa para as outras placas comuns no seu tratamento? Se você quiser saber mais sobre essa nova tecnologia que já tem, já faz um tempinho, mas tem algumas coisas novas aí para o tratamento de algumas fraturas, fica comigo até o final desse vídeo pois eu vou te explicar o que é uma placa bloqueada, qual a sua vantagem e quando que ela é indicada no tratamento das fraturas. Então, vamos começar! Bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia feito para você, paciente. O meu nome é Marcelo D'Amado, eu sou ortopedista e ajudo você a se recuperar depois de uma fratura e também a viver sem dores. Pensando nisso, eu fiz esse canal com o objetivo de te ajudar e te explicar melhor sobre o seu problema de saúde para você melhorar cada vez mais. Então, antes de começar e falar sobre as placas bloqueadas e as suas indicações, eu quero pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo se inscrever aqui no canal, ativar também o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e se você conhece alguém que também teve uma fratura, teve que operar colocou a placa bloqueada ou não sabe se vai operar ou que quer saber um pouquinho mais sobre isso já compartilha esse vídeo com a sua pessoa, manda para ela por WhatsApp copia o link aqui e manda para ela. Mas afinal de contas, o que é uma placa bloqueada? Bom, primeiro, existem diversos tipos de placas e diferentes parafusos na ortopedia e que são indicados em diferentes casos e até para diferentes partes do osso o esponjoso, o cortical. As placas bloqueadas são chamadas assim porque na cabeça do parafuso e nos buracos da placa existe uma rosca que um encaixa no outro prendendo a cabeça do parafuso na placa além também de ter a rosca do parafuso que fica presa no osso mas ao prender o parafuso na placa, essa é a grande vantagem desse tipo de placa bloqueada porque a fixação do parafuso é preferencialmente na placa e não no osso em si isso garante uma maior força ali ao conjunto placa e parafuso o que diminui a chance de falha no material e do fenômeno que se chama de cutout que é quando os parafusos ali se soltam do osso da placa e aí normalmente a gente tem que reoperar e isso pode acontecer até com a placa bloqueada também e isso não significa que não possa acontecer nenhum problema com a sua placa bloqueada mas como eu te falei, a chance disso acontecer é bem menor as placas bloqueadas, elas inicialmente foram indicadas para o tratamento de pacientes com ossos frágeis principalmente idosos que já tem uma osteoporose bem avançada onde não tem um bom estoque ósseo e pega do parafuso ali porque esse osso é muito frágil e não tem um batente ósseo para o parafuso prender com força então imagina você furar uma parede com uma furadeira e não usar uma bucha para prender o parafuso pois é, isso mesmo que acontece com o seu osso porque não existe uma bucha para prender esse parafuso e muitas vezes ele pode se soltar ou sair e isso acontecia principalmente em idosos atualmente, além do idoso e de pessoas com ossos frágeis e fracos devido a osteoporose ou outros problemas metabólicos ali do osso as placas bloqueadas podem ser indicadas em diferentes áreas do corpo onde não tem muito espaço ali para colocar mais parafusos ou então mesmo de osso para segurar o parafuso e o parafuso dá fixação na placa então se você está gostando desse vídeo já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa também o sino das notificações e hoje a gente pode encontrar placas bloqueadas específicas para praticamente todos os ossos do corpo e as regiões específicas como rádio distal, cabeça do rádio, fêmur proximal, fêmur distal, tíbia proximal, tíbia distal, fíbula, úna, proximal distal, úmero, proximal distal, clavículo então praticamente para cada fratura e para cada região do osso tem uma placa especial inclusive placa bloqueada no formato do seu osso de diferentes tamanhos e de lados específicos também e essas placas também podem misturar a possibilidade de compressão e bloqueio ao mesmo tempo outra evolução aí dessas placas é a questão da direção do parafuso de bloqueio em placas bloqueadas, aquelas mais antigas, os parafusos tinham apenas uma única direção que era aquela da placa e dependendo do traço de fratura isso podia ser um problema para encaixar o parafuso dependendo, às vezes a fratura passava bem onde está o parafuso e atualmente já existe um ângulo variável em que a gente define a direção do parafuso com guia e aí ele pode furar na direção que você quer e essa tecnologia pode ser pré-definida na direção em ângulos pré-estabelecidos então existe um limite para você colocar ali e também existe uma nova tecnologia em que o cirujão pode passar o parafuso aí no parafuso e na placa ele já dá a direção que ele quer prendendo aquele fragmento então como vocês podem ver existem diversas evoluções e materiais diferentes para o tratamento da sua fratura o fato de usar outra placa que não seja bloqueada pode não estar errado em si isso vai depender da sua fratura se você tem dúvida aí sobre o seu tratamento qual seria o melhor implante aí para você você pode marcar uma consulta com alguém aqui da nossa equipe do canal das fraturas e do Centro Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia e para marcar é só clicar no botão que vai aparecer aqui na tela ou então pode acessar o nosso link ali na descrição do vídeo para poder marcar a sua consulta é importante falar aqui que a placa bloqueada é um princípio de estabilidade então dependendo da sua fratura ela pode ser usada muito bem indicada no seu tratamento ou não né quando a gente precisa comprimir o osso dá uma estabilidade absoluta como a gente usa no antebraço por exemplo nesse caso a gente usa uma placa de compressão outra coisa também é importante você notar que eu falei lá da bucha lá atrás quando você fura a parede né você tem uma buchinha que você coloca no osso a gente não tem isso e além disso quando a gente fura o osso a broca ela esquenta ao esquentar isso causa a morte da célula do osso que a gente chama de necrose do osso se isso acontecer é importante que isso não aconteça porque isso pode fazer com que o parafuso perca-pega e seja um problema futuro no seu tratamento por isso é muito importante quando você for operar que o seu cirurgião contrate uma boa empresa de material ortopédico e que todo material esteja em condições de uso porque assim às vezes a broca não está bem afiada faz necrose no osso e aí gera um outro problema que necessariamente não precisaria mas isso são detalhes por isso que é importante você escolha bem o seu cirurgião que tome cuidado com todos os detalhes para você ter um tratamento além de bem indicado bem realizado esse foi o nosso vídeo falei um pouquinho aqui de dar as placas do bloqueado e eu espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like aqui no vídeo se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber nossos vídeos em primeira mão e também compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar eu te desejo melhoras e uma ótima recuperação e aí e aí e aí